Música 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 Vamos colocar o escritório. Vai lá, olha lá, olha lá! A navegaram a力ada radical não a tinta por aqui. Aqui está amizando o seu bote! Atenção! . 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 já passou por ali o primeiro e o segundo blocado, já passou o segundo blocado, o segundo blocado baixando o tempo, 1 e 9, 1 e 9, 1 minuto e 9, o piloto segundo trocado que é o Cristiano, o piloto passando aí para buscar o líder da prova, que é o Rodrigo, o líder da prova, o Rodrigo, o Cristiano vem baixando o teto, vem baixando o teto para buscar o líder da prova, o líder da prova, o Rodrigo, ele vai lá, os dois pilotos estão na mesma tocada neste momento, estão na mesma tocada o líder da prova e o Cristiano, e o Cristiano também está encostando ali, o líder da prova, o Rodrigo já está esperando o direito da prova, o Rodrigo, o Rodrigo, estamos dentro da categoria, é a categoria de doção a do latim, o Cristiano é o tipo de balançado, amarelos, a tua volta antes, o Bosco, o Adriano, . . . . Já receberam a placa de duas rodas do Líder Carvalho, o Rodrigo e o Adriano, eles estão obrigando a mim para poder se comportar pelos todos da categoria, categoria de noção do mate. E aí, docinho, vai colocando aquela música no chão ali para nós. Uma coisa pra poder fazer o que ele vai passar. Daqui a pouquinho vamos lá e tomar aquele Guaraná, aquele Guaraná que passaria no meio. Aí o Guaraná, rapaz, o líder da torta, o Cristiano, que aí, sentindo ele, divertindo, sentindo ele, divertindo, abrindo o governo, o Cristiano. A placa de uma rodada, uma rodada para o final, uma rodada para o final, da categoria de noção do mate. A placa de uma rodada, uma rodada para o final, da categoria de noção do mate. O Cristiano vem baixando o tempo, o Rodrigo já viu que vinha pedreira para cima dele e ele está acelerando agora. Ele está acelerando agora para que o Cristiano não encoste nele e não faça o dia. O Parque Ficha. A placa de uma rodada, uma rodada para o final, da categoria de noção do mate.